Opa, você está sofrendo com o raciocínio lógico para o concurso da SUSEP? Não sabe nem por onde começar? Então fica nesse vídeo até o final, que esse vídeo é a parte 2 de uma série de 3 vídeos onde eu falo de raciocínio lógico para o concurso da SUSEP-RS. Eu sou o Renato Oliveira, um dos criadores do Método MPP e do Matemática para Passar, e agora você vem comigo detonar. Olha só, vamos detonar aqui com a Fundatec. Você vai ver princípios para você começar a sair das trevas e ver para a luz, mas antes eu quero te pedir uma coisa. Ah, se inscreva no canal! Não, gente, baixa o material da aula para você acompanhar. Eu vou te pedir para se inscrever no canal, mas primeiro eu quero que você aprenda. Vem comigo. Vamos lá, galera, olha só. Nós temos, como eu falei do Método MPP, nós temos a tríade dele. O que é a tríade do Método MPP? São as três técnicas que regem. Porque o nosso Método MPP, Método Matemático para Passar de Ensinar Matemática, é totalmente voltado para a interpretação e resolução de questões, direto ao ponto, sem enrolação com o que você precisa. E onde a gente ensina a interpretar é na primeira técnica dele, que nós chamamos de Método 250. O que é o Método 250? Subirar para interpretar. Essa é a primeira técnica. Opa, calma aí. Essa é a primeira técnica do Método, tá? Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Se P, Q e R são proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade, da proposição composta, será... Aí você, caramba, número de linhas. Olha o Método 50, olha. Você sublinha, depois volta. Essa questão está pedindo o número de linhas da tabela verdade. Opa, Método 50 ativado. Eu já sei que é... Olha, primeira técnica. Eu já sei que é... A questão está trabalhando com o número de linhas de uma tabela verdade. Interpretei. Mas concorda comigo que só interpretar não adianta. Você tem que saber resolver. Então, para isso, entra em ação a segunda técnica do Método MPP, que é a técnica R. O que é a técnica R, Renato? Primeira coisa, o que é R? Estudar, revisar e exercitar. Na nossa segunda técnica, pessoal, na nossa segunda técnica, pessoal, você aprende a maneira correta de estudar matemática, raciocínio lógico, as matérias exatas no geral, e aprende também qual macete, qual método você vai usar para resolver. Primeiro você aprende a interpretar, depois resolver. Tá? Então, aqui, na técnica R, o que a gente aprende dentro do nosso curso para SUSEP RS, no grupo dos 5%? A gente aprende que, para encontrar o número de linhas de qualquer tabela verdade, eu faço 2 elevado à quantidade de proposições simples. simples, tá? De proposições simples. 2 elevado à quantidade de proposições simples. Beleza. E aí eu mato a questão. Mas, Renato, você falou que são 3 técnicas. A terceira técnica, pessoal, é a técnica 20, 80. Nós ficamos 20% na teoria, e 80% no exercício. Assim, você fixa. Só para você ter ideia, o nosso curso para SUSEP, nós resolvemos mais de 200 questões em vídeo, e ainda temos tudo dirigido, que é o quê? Acabou a aula de tabela verdade, tem uma bateria em PDF, que você baixa com resolução, para você fazer mais ainda, além do que a gente já faz. Então, assim, foco total na interpretação e resolução das questões. Então, vem comigo aqui, quebrar tudo, ó. Vamos lá. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já estou pronto. A técnica, ó. As três técnicas, elas se encaixam para eu chegar na minha aprovação. Você seguindo essas três técnicas, você consegue destravar a matemática e passar no concurso. Consegue a aprovação. Vamos lá. Pessoal, eu tenho... Qual é a proposição que eu tenho? A proposição é P e Q e Q C e somente CR. Esses são os conectivos, né? Mas aqui eu só vou focar nas proposições. Proposições são letras diferentes. Quantas letras diferentes eu tenho aqui, pessoal? Três. Então, eu vou ter quantas linhas? Dois elevado a três, que é a quantidade de proposições. E dois elevado a três, como é que eu faço? Dois vezes dois, vezes dois, que dão oito linhas. Beleza? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória e anota isso aí. Faça o seu resumo. Vai fazer. Vai fazer nas suas anotações o seu resumo, que é essa a maneira correta de estudar. Então, eu te apresentei a tríade do método MPP. Na prática, vamos continuar fazendo mais questões. Bora lá. Método 250. Se liga. Se liga aqui comigo. Como é que eu vou fazer isso daqui? No método 250. Ó. Vou fazer minha divisória aqui. Se P e Q são proposições simples, ó. Então, proposições simples verdadeiras. Então, valor lógico disso aqui. Primeira coisa. Pessoal, toda questão que fala, método 250 não mostra o quê? Toda questão que dá o valor lógico das proposições simples e pede o valor lógico de outra, lógica, né? Eu tenho que trabalhar com a tabuada lógica. Provavelmente, você já estudou por aí e falou tabela verdade. Mas não. Na real, você tem que saber a tabuada lógica. Isso, aqui no método MPP, é mais importante que a tabela. Tabela é o resultado. A tabuada faz você chegar no resultado. Então, o que você faz aqui na técnica R? O que você lembra? É uma questão que eu vou ter, ó, já interpretei. Na técnica R, o que você lembra? Você lembra que vai ter que usar a tabuada lógica. E aí, você sabe que essa cantoneira, esse L deitado é negação e, nesse caso, dessa questão, você vai ter que usar a tabuada, opa, calma aí. Você vai ter que usar a tabuada lógica do O, tá? Do O, beleza? Do coletivo O. Então, como se resolve isso? Vamos lá? Com a técnica 2080, eu venho massificando para ficar melhor ainda. Vamos lá, então, comigo. Eu sei que a proposição P é verdadeira, a proposição Q é verdadeira, e eu quero não P ou Q. Não P ou Q. Show? O que é esse símbolo? Como é que você resolve esse tipo de questão? Primeira coisa, você vai fazer um tracinho aqui em cima e vai botar se a proposição ali, a letra que está ali é verdadeira ou é falsa. Lembrando que esse símbolo ali representa a negação, essa cantoneira, esse L deitado. E o que a negação faz? Ela muda o valor. Então, se P é verdadeiro, não P é falso, acabou, já bota direto. E Q é verdadeiro. Separei. Perfeito. Agora, o conectivo que está ali é o OU. Por quê? Eu sei que o símbolo do OU, o OU, que é chamado também de disjunção inclusiva, o símbolo dele é esse. Cara, qual é a tabuada do OU? Galera, a tabuada lógica é o que faz o resultado, é o que dá o resultado. A tabuada lógica do OU diz que tudo F dá F, ou seja, aqui a gente só está preocupado de saber se é verdadeiro ou é falso. Tabuada lógica do OU, galera, diz que tudo F dá F, correto? Como assim tudo F dá F? Cara, o OU só é falso quando tudo for falso. Qualquer outro resultado ele vai ser verdadeiro. Nesse OU, você tem tudo falso aqui? As duas são falsas? Não. Então, o resultado disso é verdadeiro. Acabou. O resultado, o valor lógico é verdadeiro. Daí, qual é a opção correta? Letra D de dado verdadeiro. Marco V da vitória. Zero trauma? Vamos quebrar mais na Funatec? Bora lá, ó. Vai começar a questão. Começa usando o método. Deixa eu sair daqui. Método 250. Vamos lá, ó. Já está na maldade. Método 250. A gente ativa o método 250. Interpreta. Técnica R me mostra o que tem que fazer. Mas, Renato, como é que eu vou saber o que tem que fazer? Aí, tem o passo a passo. Tem como você aprofundar. Tem como ter o nosso suporte. Mas, isso eu vou falar mais à frente. Sabe-se que as proposições se João é estudioso, ó. Se João é estudioso, então, João passou na prova e João é estudioso são verdadeiras. Isso, pode-se concluir que é verdade que, ó, mais uma questão que deu proposições verdadeiras e quer saber qual que é a verdade. Isso é uma questão que está mais ligada à argumentação, que tem tudo a ver com a tabuada lógica que a gente acabou de resolver. Tá? Então, ó, isso daqui é a questão característica de argumentação. E aí, a técnica R do método MPP me mostra que, deixa eu sair daqui, técnica R do método MPP me diz que, para resolver questões de argumentação, eu tenho que trabalhar com a ideia da tabuada lógica onde eu sei a o resultado. Beleza? E aí, vamos lá, ó. Se João é estudioso, então, vou botar se João, opa, calma aí, se João é estudioso, vou dar uma abreviada, então, João passou. Beleza? Abreviada. João passou. João passou na prova, João passou. Aí, ele quer saber o que é verdade, mas, ele afirmou pra gente que esses dois, eles são verdadeiros, ele afirmou. Então, quando ele afirma isso, pega aqui, a argumentação, ele vai afirmar que é verdadeiro ou não vai falar nada. Se não falar nada, você assume. João passou é verdadeiro. O que você vai fazer? Você vai ver aqui, ó, João passou é verdadeiro. Agora, você vai analisar lá na frente, ó, João passou é verdadeiro. Choribola, João, perdão, João passou não, perdão. Aqui, perdão, perdão, olha o inimigo querendo agir. João é estudioso, tá bom? João é estudioso. Perdão, olha o inimigo querendo agir aí, ó, ó, pra cima dele, sem deixar o inimigo agir, que é o inimigo, o cara da prova, doido pra matar, roubar, destruir, fazer tudo. Vamos lá. João é estudioso, correto? João estudioso é verdadeiro. Aqui tá João estudioso, você bota que isso é verdadeiro. Galera, esse tipo de questão, você tem que saber a tabuada lógica, mas trabalhar com a ideia que você já sabe o resultado que é verdadeiro, e ele não pode mudar. Galera, qual é o conectivo que tá ali? É o sentão? Qual é a tabuada lógica do sentão? Cara, se tu não sabe, anota isso aí. Tabuada lógica do sentão é, Vera, a gente brinca, é uma brincadeira, Vera Fischer, é a falsa. Por quê? Presta atenção. O conectivo sentão, ele só é falso quando tem V e F. Ele só é falso quando tem V e F. Então, como é que é a tabuada dele? Vera Fischer é a falsa. Essa é a tabuada dele, é a tabuada lógica. Cada conectivo tem uma tabuada, Renato? Sim. Tabuada lógica dele é essa. Choribola? Então, galera, pensa comigo. O sentão só é falso quando tem Vera Fischer. Essa questão, o resultado, eu já sei que ele é verdadeiro. Eu posso ter a Vera Fischer em algum momento? Não. Por quê? Se eu tiver a Vera Fischer, o resultado será falso. Mas o meu resultado aqui é verdadeiro. Logo, se a da frente aqui, ela é verdadeira, a de trás vai poder ser falsa? Não. A de trás vai ter que ser verdadeira também. Obrigatoriamente, ela deve ser verdadeira. Por quê? Se ela for falsa, eu tenho a Vera Fischer, troco o resultado, que não é o caso. Não pode. Beleza? Então, eu consigo concluir. Por quê? Deixa eu tirar aqui. Eu consigo concluir o quê? João é estudioso. Estudioso. e João passou na prova. João passou. Essas são as minhas conclusões. Agora que eu concluí isso, eu vou para a resposta. João não fez a prova. Não, não está dizendo nada de João não fez a prova. Está falando passou. Não tem nada a ver. João não passou na prova. Está errado, porque ele passou. Letra C. João passou na prova. Marco o V da vitória para marcar a letra C de com o MPP. eu vou vencer. Show? Está vendo aí? Estamos trabalhando. Se você quer saber o que cai de raciocínio ós, se você está perdidão aí no baile, quer saber o que cai de raciocínio ós na SUSEP, olhou o edital, não sabe? Eu coloquei aqui na descrição o link de um vídeo que eu gravei falando o que cai de raciocínio ós para o SUSEP. Está legal? Mas não vai agora não. Assiste aqui e depois tu vai lá. E também, como essa é a parte 2, eu coloquei o link da parte 1 aqui e a parte 3 vai ser na próxima quarta às 9 horas. Beleza? Estamos juntos para cima deles. Se você está vendo isso depois de ter saído a parte 3, já está na descrição também. Valeu? Estamos juntos. Vamos lá. Comigo, mais uma. Método 250. Simbora. Como é que eu vou fazer o método 250 aqui, família? Vem comigo. Ó. Vamos sublinhar. A negação da proposição João Mora em Vacaria e Maria Não Mora em Vacaria é opa, olha o método 50. Negação do coletivo E. Acabou. Negação do E. Primeiro eu interpreto. Depois que eu interpreto, eu vejo qual macete eu devo usar usando a técnica R. E a técnica 20 e 80 é para quê? Para a gente fixar e fazer muita questão. Assim a gente aprende a interpretar e resolver. técnica R é o quê, galera? A técnica R vai me falar o que tem que fazer. Negação do E. O que faz? Troca. Olha o macete. O macetão que eu dou no nosso curso. Troca pelo O e nega tudo. Beleza? Troca pelo O e nega tudo. Então, a frase está João Mora em Vacaria. Vai ficar assim, olha. Primeira coisa, troca pelo O, né? Que tem o conectivo O. São cinco conectivos. E, O, 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 tem a negação também. Negação é modificador. Inclusive, isso a gente colocou no nosso livro Raciocínio Lógico e Matemática para Concurso CESP-NB que foi indicado pela revista Exame como um dos dez livros que todo concurseiro deve ler. Beleza? Então, troca pelo O e nega tudo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar pelo O. E agora eu vou negar tudo. João Mora em Vacaria. Vai ficar João não mora em Vacaria. Olha que simples. ou Maria não mora em Vacaria. Vai ficar Maria nega. Negar isso. Maria mora em Vacaria. Acabou. É só buscar onde tem. Letra A está errado porque tem o E. Tem que ter o O. Letra B tem o O. Vou trocar ideia. Se tiver o E nem troca ideia, tá? João não mora em Vacaria ou Maria mora em Vacaria. Opa! Qual o gabarito? Letra B. marca o V da Vitória para a gente detonar na Fundatec. Bora lá fazer mais? Meu Deus! Mais uma! Mais uma? Vamos lá. Não acabou não. Só acaba quando termina. Método 250. Está curtindo essa aula, velho? Já senta o dedo no like aí que assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas que assim como você precisam aprender aqui. Por isso que nós fizemos essa série para você ter o despertar e daqui a pouco eu vou te falar como aprofundar. Ó! Método 50. Uma proposição equivalente tá? Uma proposição equivalente de se aprova está difícil então Antônio não será aprovado no concurso. Opa! Método 50 já me mostrou que é uma questão de equivalência. Aí entra a segunda técnica a técnica R que diz o que, galera? O que a técnica R diz? Me mostra os macetes. Ela me diz que toda questão de equivalência existe a equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1 é nega tudo e inverte tá? Essa é a equivalência 1 nega tudo e inverte. Como é que eu vou memorizar isso? Por isso que tem a técnica 20 e 80 tem a maneira correta de estudar que a gente ensina. E a equivalência 2 é o Neymar. que muda pro ou, né? Aí, eu já sei que o problema é de equivalência mas tem duas equivalências, né? Você deve estar pensando deve estar o inimigo aí na tua mente. Pô, como é que tu vai saber qual que é? Cara, calma. Você identificou que é equivalência? Sempre comece usando a equivalência 1 porque ela é mais usada. Se tiver a resposta você marca. Se não tiver aí tu usa a equivalência 2. Estamos combinados? Então vamos lá. Vem comigo vem comigo vem comigo vamos usar a equivalência 1. A frase é se vou botar se então tá se a prova está difícil então Antônio não será aprovado no concurso. Ó nega tudo em perto essa vem pra frente ó se Antônio mas vem pra frente negando se Antônio não será aprovado se Antônio for aprovado né então essa daqui vai pra trás a prova opa a prova não está difícil né difícil beleza acabou agora é só buscar na resposta vamos lá letra A a prova está difícil está fora letra B se Antônio for aprovado então a prova não está difícil certíssimo qual o gabarito letra B marca o V da vitória e vamos correr para o abraço beleza essas mesmas técnicas aqui que eu estou te ensinando eu ensino no grupo dos 5% e elas fizeram a Suzana ter esse resultado que é aluna aluno não né aluna pelo amor de Deus aluna eu só eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Matemática pra passar passei todo o meu ensino médio pensando que Matemática era a coisa mais impossível do mundo até conhecer vocês e o seu maravilhoso método já tive uma aprovação estou buscando a próxima e agora claro apaixonada por Matemática um abraço a toda a equipe é isso que o nosso método faz pega a pessoa que assim como você acha que é impossível aprender Matemática ou pessoas que já sabem mas precisam ganhar tempo e fazem você se apaixonar tá e se você quer ter o nosso acompanhamento quer ter acesso ao nosso conteúdo aprofundado no grupo dos 5% com passo a passo pro concurso da SUSEP RS com o estudo dirigido acabou o assunto tem mais questão pra você resolver mais de 200 questões resolvidas em vídeo tira dúvida abaixo de cada aula teve dúvida da aula ou de alguma questão da aula abaixo da aula você manda você precisa vir para o grupo dos 5% como? galera nosso curso para SUSEP tá aqui você tem tudo que você precisa tá lá dentro tudo isso todas essas técnicas que eu tô ensinando estão lá aprofundadas passo a passo pra você envia uma mensagem no WhatsApp do Júnior envia essa mensagem quero quero SUSEP tá quero SUSEP envia essa mensagem no WhatsApp do Júnior quero SUSEP que ele vai tirar todas as suas dúvidas e enviar o link se você já quer ir direto o link tá aqui embaixo na descrição já clica veja uma aula do próprio curso e vem para o grupo do ensino por cento o que é o grupo do ensino por cento? é o grupo de alunos do nosso site que estão acertando 80% ou mais das provas de matemática passando no concurso e ficando na frente de 95% dos concorrentes como foi o caso da Suzana que já teve uma aprovação e tava apaixonada então se você quer isso vem com a gente porque pra passar no concurso da SUSEP você precisa destravar o raciocínio lógico e o nosso curso é o que vai fazer e ali você vai ter o nosso acompanhamento mais de perto porque você vai ter o tirar dúvida a gente vai estar junto a gente só solta a tua mão quando tu passar no concurso beleza? então ó duas maneiras envia mensagem quero SUSEP pro Júnior ele tira todas as suas dúvidas no whatsapp tá aqui ó ddd21 970299443 pode falar com ele ou então aqui embaixo já tem um link já clica já compra e eu te vejo lá nas aulas do curso pra mágica acontecer beleza? e pra finalizar eu trouxe mais uma questão aqui da Fundatec pra gente quebrar tudo nessa brincadeira vamos lá deixa eu sair daqui considere ó método 250 você vai ter todo esse passo a passo aqui eu tô te falando ó isso daqui faz isso mas lá você tem tudo aprofundado e o nosso suporte considere as seguintes proposições verdadeiras então ó já sei que elas são verdadeiras disso pode-se concluir que cara outra questão de argumento porque no metro dos 50 lá no grupo dos 5% lá no grupo dos 5% eu te mostro que toda questão que fala verdadeiro e pede pra concluir algo é uma questão de argumentação e aí na técnica R o que a gente aprende? a gente aprende a resolver né? como é que se resolve? já até te falei na aula de hoje como se resolve isso você vai assumir que é verdade e vai usar a tabuada lógica sabendo o resultado vamos lá ó começa aqui a prova foi fácil verdadeiro então aqui tem ó a prova foi fácil verdadeiro show? galera qual é a tabuada lógica aí eu tenho que ver o Paulo estuda né? o conectivo que se encontra aqui é o sentão qual é a tabuada lógica do sentão? Vera Fischer é falsa vimos isso nessa aula só você voltar se tu chegou agora aqui ó nessa questão Vera Fischer é falsa e o resultado ali ele é verdadeiro assim como nessa questão o resultado é verdadeiro então você pode ter Vera Fischer aí? nunca mas pra ter Vera Fischer atrás tem que ser falso né? só que aqui atrás já é verdadeiro então peça atenção se é falso quando tem a Vera Fischer pra dar falso tem que ter vou botar até de outra cor pra dar falso tem que ter Vera Fischer Fischer falso se não tem falso aqui atrás galera obrigatoriamente o resultado já é verdadeiro independente se Paulo estuda é verdadeiro ou é falso ou seja o que a gente fala aqui lá no grupo dos 5% a gente fala que Paulo estuda pode ser verdadeiro ou pode ser falso que tanto faz tanto faz beleza? e aí vamos ver o que a questão falou deixa eu passar aqui a proposição Paulo estuda é obrigatoriamente verdadeira não pode ser verdadeira ou falsa a proposição Paulo estuda é obrigatoriamente falsa não C a proposição Paulo estuda pode ser verdadeira ou falsa certíssimo marco V da vitória letra C e aí a proposição Paulo estuda se trata de tautologia o que é tautologia parte 3 eu vou trazer então venha Paulo estuda contradição parte 3 eu falo sobre tautologia contradição beleza? então galera vamos ficando por aqui essa foi a parte 2 já assiste a parte 1 se a parte 3 não estiver liberada espere semana que vem na quarta 9 horas da noite eu vou estar com vocês aqui e também se já estiver liberada a parte 3 já assiste assiste o que cai e eu estou te aguardando nas aulas do grupo dos 5% para você acertar 80% ou mais passar no concurso na frente de 95% dos concorrentes porque tivemos uma pesquisa que mostrou que 5% dos brasileiros saem do ensino médio sem o conhecimento adequado em matemática isso é uma coisa que está influenciando a vida de milhões de brasileiros que querem passar no concurso e ficam por conta da matemática chegou a hora de você destravar o método MPP para você você viu que a luz chegou estou te aguardando lá na aula do grupo dos 5% fala com o Júnior via a mensagem que era o Suzep estou te aguardando lá para a gente ir para o teu próximo nível valeu? estamos juntos para cima deles sem deixar o inimigo agir e coloca aqui qual foi o assunto que você mais gostou nessa aula valeu? vou ficar amarradão de ler valeu? um abraço até a próxima eu vou ficar amarradão de ler